A penúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal começa já nesta sexta-feira. Em Sorocaba, Magnus e a CBF fazem o clássico da rodada, com transmissão da KZTV a partir das 20h. No mesmo horário, Tubarão e Atlântico se enfrentam com transmissão do Bandsports. A sexta-feira ainda termina com Blumenau e São José, é o sextou. Todos os jogos passam ao vivo, de graça e com imagens no YouTube da LNF TV. Não dá pra perder, não é? LNF, o melhor futsal do mundo!